Olá, eu sei que no vídeo passado conseguimos pegar mais uma insígnia, mas uma coisa que eu não fiz foi completar a missão, que é aquela ali embaixo, pegar o Rock Smash. O Rock Smash, ele tá praticamente do meu lado, eu nem sabia, ele tava aqui o tempo todo, basta você entrar aqui, vir aqui, falar com esse carinha aqui, e aí ele te dá o Rock Smash, pois é, você vai precisar. E lembrando, você não precisa equipar, basta você vir aqui em opção e ativar alto HM, mas ele já vem ativado, então você nem precisa se preocupar com isso, beleza? Então, aqui ainda não terminamos, ainda tem mais algumas coisas pra fazer, mais algumas casas pra visitar, que tem itens incríveis. Como por exemplo, essa casa aqui, ela fica exatamente do lado do Marte, basta você entrar, essa moça aqui, ela te passa uma missão, só que se você negar, meio que parece que você é uma pessoa ruim, porque, tipo que o bebê dela fugiu, alguma coisa assim, e se você negar, você tá negando ajudar a procurar uma criança. Essa moça aqui, ela é um pouquinho complicada, então tenha muita certeza de que você vai conseguir vencer ela, se você falar com ela, já é louco, não vai comer. E aqui, o meu objetivo é o que? É interagir com essa moça aqui, deixa eu falar com ela. Sim, é exatamente ela que te dá a famosa Dex Nave. Dex Nave é aquela, é tipo um sisteminha que te ajuda a pegar o Pokémon com mais facilidade, te ajuda a encontrar o IV perfeito, não apenas o IV perfeito, como também as melhores habilidades. E também aquele Pokémon que é muito difícil de vir, ele aparece a todo momento, pois é, cara. Depois eu vou mostrar pra vocês como funciona, se bem que eu acho que grande parte aqui já sabe. Agora, antes de batalhar contra ela, eu quero mostrar pra vocês aqui os nossos Pokémons. Pois é, o Gyarados tá na equipe, tá quase todo mundo aí nos 50, eu vou tentar vencer ela apenas com o Gyarados. Eu acho que daria se todo mundo estivesse nos 50, só que eles vão aparecer nos 55, graças ao Taranitar. Então, vamos ver aí como é que vai ser. Essa moça, ela é líder, tá escrito ali. Líder de Sinnoh Candice. Ok, então vamos partir pra nossa batalha. Aqui, aqueles Dragon Dance, vou tentar usar mais ou menos uns 4. E agora vamos partir para a agressão. Toma um, e aí vem outro. Toma mais um. Toma você também. E tome você também. Prontinho. É exatamente por isso que o Gyarados é o meu Pokémonzão Shodó favorito. Ele consegue vencer praticamente qualquer Pokémon. Eu disse praticamente, não disse que ele consegue vencer todos. Às vezes eu consigo passar por uma dificuldadezinha com o Gyarados. Mas, quando tem perigo, Gyarados aparece. E aí eu quando come. Mas fica tranquilo, eu não vou usar o Gyarados a todo momento não. Tá de boa. Eu tô com uma leve impressão de que eu tô esquecendo alguma coisa. Mas, eu acho que não é nada demais. Porque, bom, sei lá, acho que esses dois eram os mais importantes. Mas, enfim, bora agora realmente pra onde deveríamos ir. É esse local aqui, que aquela moça apareceu aqui, quebrou a pedra e tal. Então, bora descer. E aquele caminhãozão. Basta quebrar essas pedrinhas aqui. Opa, Pokémon Aliguro só toma esse socão. E agora aqui, bora descer até o fim. Você sabe qual a cidade que nós iremos chegar. Na verdade, que já chegamos. Aqui eu vou me recuperar, se bem que eu acho que eu não tomei nenhum dano. E vamos descer um pouquinho mais, até chegar nessa partezinha aqui. Aqui tá aquele carinha que falou. Oh, Rock Smash e tal. Você tem que pegar com o meu amigo. É, só que aqui a gente não faz nada com ele. E se a gente desce aqui nessa parte. Pelo menos pelo lado esquerdo. A gente encontra essa legião de macho aqui. Doido pra quebrar alguém. Mas, eu vou ignorar eles. Até porque tem que ignorar eles. Não tem nada pra fazer ali. Além de ignorar. E mais pra frente, você vai precisar voltar aqui nessa parte. Pelo menos com o Strength. Eu não tenho o Strength. E muito menos a Insignia. Então, claramente não é pra ir pra lá agora. Mas, sim, pra essa partezinha aqui. Aqui tá o Jax. Staraptor. Use a Aerial Ace. E aí, é claro. Ele vai perder mais uma batalha. Mas, por que ele perde essa batalha? Porque os caras não atacam o Pokémon. Atacam ele. Mano, essa equipe é muito ladra, velho. Muito ladra mesmo. Tacou carinha na água. Ok. Aparentemente, quem o salvou foi o Staraptor. Aqui, ele vai te fazer uma pergunta. Então, fica ligadão. Aparentemente, ele tá dizendo que há uma barreira psíquica que tá prevenindo ele de voar até lá. Se eu colocar isso, o que acontece? Obrigado, Psycho. Eu aprecio isso. Ok. Então, aparentemente, eu acabei de aceitar mais uma missão. Sim, eu aceitei a missão. Mas, era a missão da história. Então, obviamente, ele ia aceitar automaticamente. Essa cidadezinha aqui, ela é cheia de itens. Então, eu te recomendo entrar nas casas, falar com todo mundo e tal. Além de ter bastante itens, também tem um farm sinistro. E também, se eu não me engano, tem uma feira que ela vende alguns itens que tira o seu EV. Se você tá com o EV errado, ótimo. Tá aqui o farm de XP, exatamente essa casinha aqui. Só que, olha o nome dela. Observa bem o nome da casa. Inverse Battle House. Ou seja, aqui é tudo o oposto. Se você colocar um Pokémon elétrico contra um Ground, o Ground não vai dar super efetivo nele. Aqui, ó, Lucario. Dá pra ver que o Lucario não consegue dar super efetivo num Pérsia. Pois é, cara. A vida é assim. Mas se eu bobear, o Pérsia vai conseguir me dar um super efetivo. Olha lá, acabei de vencer o bichinho. Beleza. E eles deram muita experiência, cara. Muita experiência. Eu queria saber desse farm antes. Se você sair da casa e voltar, interagir com a pessoa que você batalhou novamente, você vai conseguir batalhar novamente. Isso pode ser, sei lá, um treino de EV também. Dependendo aí de qual Pokémon você escolher ali. E aqui, ó. Aquela feira que eu mencionei. Eu mencionei? Esqueci. Só que é pra dar uma diminuída no seu EV. Então, basta você vir aqui, caso você esteja com o EV errado. Pega a berry e usa no seu Pokémon. Agora, eu não sei quantas berries são necessárias pra diminuir o EV total do seu Pokémon. Que também tá vendendo Calmind, Book Up, Protect e Safeguard. Só que eu acho que seria bom, cara. Seria bom. Só que, caraca, caro nada. Só vem. Comprei. O ginásio tá fechado. Aparentemente, eu não consigo entrar aqui agora. E tem uma casinha aqui que você vai pegar um novo Pokémon. Então, antes de qualquer coisa, eu já recomendo que você apareça aqui com apenas 5 Pokémons. Essa Linkstern aqui que eu acabei de pegar, ela serve pra você conseguir evoluir o seu Alakazam, conseguir evoluir o seu Raunter pra um Genga e outros Pokémons. Aqui, Mission HQ, que é praticamente... Você pega um trabalho aqui. Qualquer pessoa que você falar vai te arrumar uma missão. Então, como eu não tô afim de fazer missão, eu não vou fazer. Mas, se um dia o jogo aparecer traduzido, cara, eu vou jogar ele completasso, mano. Com certeza, com certeza. Pode até cobrar, mano. Na moral. Agora aqui, aquela casinha que eu me ensinei pra vocês. Basta você falar com essa idosa. Ó, um treinador e tal. Você quer esse ovo e tal. Aí a gente pega um ovo. Só que é aquilo. Você tem que estar com 5 Pokémons na sua equipe. Caso contar, você não consegue. Falar alguma coisa de fada. Será que esse Pokémon que vai nascer é uma fada? Eu realmente não sei. Talvez eu veja mais pra frente. Olha que esse carinha aqui, nessa casa, ele acabou de me dar um Raiden Power. Algo muito bom. Bom, entre as tais, mas serve pra caramba. Aqui nessa cidade aqui, eu encontrei duas coisas interessantes. Que, no caso, é essa vara de pesca. E na casa ao lado, tem essa moça aqui que ela fala sobre Master Ball, Aros e Rupa. Aparentemente, ela quer ver esse Pokémon. Eu não tenho ele. Então, nem rola. E aí ela fala, eu não tenho tempo pra você. Xô, xô. E aqui tem essa Poké Bola, que é uma Master Ball. Se você pega, ela fica pistolaça. Ladrão, coloca isso de volta. Eu acabei de pegar os Twink. Muito bom, muito bom. Agora só falta a Insignia, que se eu não me engano, deve ser desse ginásio ao lado. Eu acho que eu realmente achei pra onde tem que ir, que é aqui, ó. Esse Thundercap. Mas, na verdade, eu acho que não é pra cá agora, não. Eles falaram muito sobre esse local, mas eu não acho que seja pra cá. Porque ali, tá falando sobre... Telltown. Então, bora procurar essa tal Telltown. Se bem que eu posso estar nela e não sei. Não, não tô. É, de qualquer forma, eu não consigo entrar nessa caverna, porque tem uma pedra gigante aqui. Então, devido a falta de opção, só não restou este lado aqui, que no caso é a Rota 10. Antes, eu vou usar o IPEL e só bora explorar. Olha só o que eu acabei de encontrar. Negócio dos Ilerts. Se bem que eu já deixei um monte passar, porque sem é muita coisa. Aqui nessa partezinha aqui pode parecer que você não tem saída, mas... Se você ler essa placa, vai dizer que tem como você passar. Então, basta você pular aqui, ó. E, tranquilão. Lá em cima também é a mesma coisa. Só que antes de ir pra lá, eu vou quebrar todo mundo dessa rota. É, parece que não era pra cima, era pro lado. E aqui eu acabei encontrando o Jax. Ei, deixa eu entrar, alguma coisa assim que ele fala? Tá falando sobre a barreira, beleza, e os caras não querem deixar ele passar. Tá bom, cara. O que que tu vai fazer agora? Vai olhar ao redor, beleza. Se é pra cá que devemos vir, o que é que tem lá em cima? Bora lá explorar, rapidão. É, parece que tem uma espécie de puzzle aqui em cima e... Cara, eu suponho que aqui não tenha nada, né, de puzzle. E parece que esse puzzle, ele termina aqui, ó. Pra gente usar um surf. Eu acho, tô supondo. Não andei tudo ainda. Mano, olha só quem eu acabei de encontrar, mano. O Name Ritter. Ah, eu vou zoar vários nomes agora, véi. Tá aqui o nome que você arrependido pra botar no Tyranitar. Godzilla. E vamos ver os outros. Nossa gara da Estrevosa. Você sabe, é de lei. Nossa escorpiãozão, homenagem ao Scorpion, Mortal Kombat. Pois é, cara, eu tive uma infância. Nosso tucano, eu coloquei tucana porque eu não tenho criatividade, então eu vou deixar pra vocês. Por enquanto vai ser só tucana, mas no próximo vídeo, vamos ver aí a criatividade de vocês como é que tá. E a nossa cobra, coloquei o nome dela de Croba pra não ficar um negócio muito clichê. Também não tenho criatividade, vou deixar essa pra vocês. Beleza, e tá aí o nosso time. Lucaro, eu não coloquei nome ainda porque foram vocês que pediram pra colocar ele na equipe. Então, o nome do Lucaro também é com vocês. Até então, nossa Trevosa e o nosso Godzilla são os únicos que tem nome oficial. De resto, vocês podem trocar. Beleza? Capricha na criatividade. Aqui nessa partezinha aqui, parece que eles não me deixam passar tão bem, mano. Ou seja, temos um lugar limitado pra passar. Eu lembro que quando eu entrei numa casa... Opa, minerador. Ok. Eu lembro que quando eu entrei numa casa, tinha tipo um sótão aqui, exatamente aqui. Vamos ver o que é que tem aqui. Underground Pass. Ok. Challenge 15 segundos pra ganhar um bagulho fantástico. Ok. A regra é simples. Tem que falar com o irmão dele em 15 segundos. 10 segundos ou menos a gente ganha um grande prêmio. Ok. Começar, vai, vai, vai. Ok. Então, moto só bora. Vum! Aê, congratulações. 12 segundos. Você vai ganhar um prêmio. 10 segundos era pra você ganhar mais. Tá, quero esse prêmio aqui, ó. Ah, mano. Qual foi um Iron, mano? Volte amanhã. Ah, se eu soubesse, ia fazer de novo. Amanhã eu volto aqui, então. Caraca, 12 segundos. Caso de 2 segundos, eu não peguei o melhor prêmio. Olha só, mais uma célula de Zygar de 7, beleza. 7%? Ok, ok. Olha, eu entrei nessa casa aqui e essa moça tá falando algo bem interessante. Ela tá falando que se a gente pegar 30 espécies de Pokémon diferente, ela vai nos dar algo. E aqui ela dá uma dica. Ó, se você pegou a Dexnavy lá em Blizzard City, fica mais fácil pra você capturar o Pokémon. E é isso mesmo. Eu esqueci de mostrar pra vocês como que funciona a Dexnavy. Opa, ajudar você em uma pesquisa? Tá bom, cara. Eu te ajudo. Só não sei se eu realmente vou fazer isso. Mas eu aceitei a missão. Ah, eu realmente não entendi o que é que ele quer, mas ok. Vou tentar testar a Dexnavy aqui nesse local. Ó, Dexnavy. Olha só os Pokémons que tem aqui. Aparentemente eu não tenho nenhum deles, já que todos estão cinza. Antigamente não ficava cinza, não. Ah, e lembrando, quando você for ativar a Dexnavy, você vai ter que desativar a velocidade automática. No caso, é o Auto Run. Olha só. Acabei de fazer um Zubat aparecer. E se eu correr? O que que acontece? Agora eu vou ativar, ó. Auto Run. Ó. Vamos fazer um Zubat aparecer. Agora eu tô correndo, ó. Pô, fugiu. Pois é, tem que ir devagar. E quanto mais você for fazendo esse Pokémon aparecer, maior a chance de ele aparecer com os status perfeitos. E também com a habilidade especial. Enfim, tô enrolando muito, né? Bora descer isso aqui. Passar por aqui de novo, porque o local certo é pra cá mesmo. Ok, acabei de sair do outro lado e parece ser pra cá mesmo que deveríamos vir. Então, só bora. Vamos ver a Dexnavy, os Pokémons que tem aqui. Tá, eu já vi quase a maioria, só que eu tenho um aqui, que é brabão. E ainda tem Pokémon na água. Agora eu não sei se é com a vara de pesca, não sei se é com o surf. E olha só o Pokémonzão que tem aqui, ó. A Chancey, mano. Pokémon que dá experiência pra caramba. Vai virar um Farm Chancey. É por isso que eu cheguei aqui e já recebi as boas vindas desse cara aqui, mano. Olha só, ele tirou bastante HP. Apareceu o Jax. Eu acho que ele vai, sim, vai fazer pergunta. Então fica ligadão aí, não sai apertando igual o maluco. Coloca Yes que ele vai andar contigo. Isso é bom. O estrela de primeiro Pokémon vai aparecer na batalha com o Jax. Beleza. Quero o Lucario. Eu quero a Trevosa. E eu também quero o nosso Godzilla. Agora sim. Lembrando, quando ele tá com você, você pode tomar dano à vontade que não vai tirar dano seu. Pelo menos quando você chegar na próxima luta, você não vai tomar dano. Então, só vai, mano. Quebra todo mundo. Aproveita que ele tá na tua equipe. Vai upar mesmo, igual o maluco. Será que tem como eu voltar? Sim, tem como. E agora eu consigo achar Chancy. Sim, consigo, mas eu esqueci de desativar a velocidade. Olha só, mais uma célula de Zygarde. Agora sim, temos oito. Eu acho que eu contei errado, mas tudo bem. E aqui essa partezinha superior, é claro que eles não me deixam passar. Aqui tem uma Chancy, eu não sei porquê. Já que, bom, não vou precisar dela. Pelo menos enquanto eu tiver esse carinha aqui. Mas caso ele desapareça da sua equipe, já sabe. Chancy tá aqui. E agora vamos dar uma olhada aqui. Os Pokémon que tem nessa parte. É a mesma coisa? Não, não é. Ah, aqui tem uma barreira. É exatamente aqui que tem uma barreira que não nos deixa passar. Ah, ok. Ou seja, não é pra lá. Caso você esteja perdido depois de quebrar todo mundo. Porque aqui você fica dando volta e volta. Basta você encontrar exatamente essa partezinha aqui. Tem como você entrar. Pois é. E o ponto de referência pra essa parte é a própria Chancy. Basta você vir pra cá e... Pô, você chegou. Infelizmente eu não posso usar Stank porque eu não tenho a Insignia. Que droga, mano. Mas eu queria saber o que tem naquela Pokébola. Maneiro você é uma poção. E tá, tem um cara aqui na frente, vigiando a porta e tal. Não, cara. Você não vai entrar. Você tem que me quebrar. Tá, eu vou te quebrar. Derrubei um e o outro... Ué, sumiu? Que isso, meu jovem? Então, toma isso aqui. Ah, tá invisível? Pronto. Agora sim foi derrubado. Ótimo. E agora rala, meu rapaz. Rala. Ele foi embora? Ué, eu tô sozinho. Ah, que pena. É, realmente eu tô sozinho. É que aparentemente eles tão botando moral nos idosos, rapaz. Ah, mano. Caraca. Batalha de três aqui? Ok. Então vai Lucario, vai Trevosa e vai Godzilla. Ok, só bora. Venha. Venha. Ah, o nosso amigo tá com a gente. Então tá bom, tá bom. Eu tô garantidaço. O cara é forte, pô. Então eu vou fazer o quê? Toma socão. Ih, não foi derrubado? Ah, agora foi. Ótimo. Que bom que o nosso amigo é bem forte. Ih, ah lá. Mais um foi derrubado. Ótimo. O cara já tá no level 57. A Lakazan. Mano. Ah, não dá pra botar um socão no Lakazan. Tá, então Meteor Mesh nele. Que sei lá, a Lakazan é complicado, mano. Derruba a Lakazan. Ah, droga. Ué, ele só tinha um Pokémon? Ah, não. Ah, ótimo. Caraca. Mas no meu carinho ele quer aprender o Hyper Beam. Eu vou colocar, mano. Já que ele é o Godzilla, o Godzilla solta a Kamehameha pela boca. Eu vou tirar o Bulldozer porque eu já tenho o Earthquake. Ou seja, é praticamente do Earthquake. Só que o Bulldozer ele é um pouquinho mais fraco. Então, só bora. Você é o quê? Você é físico ou é especial? Special, velho. Qual é? Agora só falta esse carinha aqui. Tomou um. Tomou outro. Ih, beleza. Ah, falta mais um. Beleza. Socão nele. Ótimo. Na verdade, não é um socão. Isso é tipo um Hadouken, mano. E tá. Antes de todo mundo vir me juntar. Olha só o que acontece. O Rupa, ele tá sempre nos protegendo. O que é bom. Senão, a gente ia morrer ali mesmo. Agora ele tá falando daquela montanha lá que tava fechada com uma pedra gigante. Tá falando do Strength e tal. Só que... Ah, tá. Agora o ginásio tá aberto. Ótimo. Então, agora vamos ter que dar uma olhada lá no ginásio. Só bora então, mano. É realmente isso. A gente tem que falar com o líder da cidade. Tá escrito exatamente ali embaixo. Então, só bora.